E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje tem uma notícia bacanérrima aí pra vocês. A Gaming Loft acaba de anunciar para pré-registro o mais novo jogo da série Blitz Brigade. Na verdade é uma spin-off, é o Blitz Brigade Rival Tactics, mano. E aqui você tá no site e tal, vou deixar na descrição pra vocês irem lá e fazer o pré-registro. Entre aspas, que nenhum jogo da Gaming Loft tem pré-registro, na verdade é uma forma de promover o game. Que você vai lá, compartilha no Face, no Twitter, isso e aquilo. E no lançamento diz eles, eu nunca tentei, que aí você ganha alguns benefícios a mais, né? Um pouquinho mais de gold, isso e aquilo. Bom, tem o trailer aqui do jogo, vamos dar uma passada aqui com vocês pra visualizar também. Pelo que eu vi nas imagens, o jogo vai ser bem similar ao... Ai meu Deus do céu, Clash of Royales, lembrei do nome. Como você pode ver aí na gameplay, galera, ele vai ser bem semelhante ao Clash Royale. Que é um formato de jogo que tá fazendo muito sucesso aí, claro que a Gaming Loft ia surfar nessa onda, né galera? Então, tá uma passagem bem rapidex aí. Eu também vou deixar o link do vídeo original na descrição, que na verdade é só você entrar no site que vai ter lá o player, né? E, mas assim, pelos cenários e tudo mais, vai ser um jogo um pouquinho interessante, vai... Vai valer a pena no mínimo baixar aí e jogar. Espero que não tenha sistema de limitação, né? Sistema de barra de energia. Até porque eles vão estar um passo atrás, já que o Clash Royale não tem, né? E se eles querem criar um jogo pra bater de frente com o Clash Royale, não dá pra você, né? Você tem que ter no mínimo um diferencial e não um diferencial negativo, né? Você tem que ter um diferencial positivo. Então, como eu disse, são... Basear... É um jogo baseado aí no Clash Royale. Mas você pode ver que é mais voltado assim, robôs e guerra mesmo, né? Com as miniaturas aí do Blitzburg Gate. Eu que já fui muito viciado em Blitzburg Gate. Vocês não fazem ideia. Antes mesmo de eu ter canal no YouTube, né? Então, aqui ele fala, ó. Pré-registro e tal. E em breve aí pra... iOS, né? Android. E Windows Phone e Windows Store, né? No caso. Então, aqui, ó. O registro, na verdade, é via Facebook, compartilhar, Twitter. E se inscrever no canal. Então, não é um pré-registro, galera. Você vai ter algumas recompensas aqui, como você pode estar vendo. Entendeu? E aqui é apenas um load, né? Conforme você clicar aqui pra fazer os registros e tal. Esse load aqui vai aumentando. E aqui são as recompensas aí, ó. Que você vai ganhar. Então, tipo, ó. Não é pré-registro, né? Mas vamos... A Gameloft tá usando esse termo, né? E fazendo esse tipo de ação, que é um marketing, né? Uma forma de se promover usando aí esse termo pré-registro. Então, vamos em titular de pré-registro. Mas é isso. O link vai ficar na descrição do vídeo, tá? Pra você entrar também. E se você quiser, claro, receber aí os golds e tal. Você vai lá e acessa aí. E faz os pré-registros. Fecha aspas. Beleza? Se você curtiu essa notícia, galera. Não se esqueça de avaliar. Deixando um gostei. Se restou alguma dúvida, comenta aí. E se você não é inscrito, mano. Se inscreve aí no canal e ativa o sino. Que é sucessagem, beleza? No mais é isso. Tamo junto. Eu fui!